Impalas são antílopes de tamanho médio que vagueiam na savana e as florestas claras da África Oriental e Meridional. Na estação chuvosa, quando a comida é abundante, eles podem se reunir em grandes rebanhos de várias centenas de animais para navegar sobre as graminhas e ervas, arbustos e brotos. A impala na natureza é uma fonte de alimento para muitos predadores. Uma impala passa numa grande velocidade por esses mabecos. Mabecos são cães selvagens africanos, caçadores formidáveis e insistentes. Esses cães selvagens formam grupos unidos e poderosos numa caçada. A impala foi capturada por esses membros do grupo. Quando os mabecos pegam uma presa, eles rasgam ela em questão de minutos. Os cães devoram a impala que passou na hora errada no lugar errado. Um rebanho de impala tem uma reação característica quando avista uma situação perigosa. O membro que a percebe avisa os demais sobre a aproximação de um predador, como, por exemplo, um leopardo. Veja que a impala foi rasgada ao meio e é disputada por eles. Cães selvagens africanos são predadores que não dão mole, não dispensam uma oportunidade. E com o passar dos minutos, a impala vai desaparecendo. As interações sociais entre os mabecos são comuns e os cães se comunicam por toque, ações e vocalizações. Ou seja, esses cachorros são bem espertos e fortes. Diz aí, você gosta desses cães ou não? Acha eles chatos? Se gostou do vídeo, dê um like. Assim o YouTube passa a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Se ainda não é inscrita, inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações no sino. Assim você receberá avisos de novos vídeos.